Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Pessoal, passando aqui no nosso canal para informar vocês, comunicar a vocês que aquilo que eu disse mais cedo no nosso canal acaba de confirmar, tá? Eu passei aqui no nosso canal mais cedo, deixando uma nota que hoje sairia atualização para esse rapazinho e essa atualização ficou pronta. Eu vou estar mostrando para vocês agora nesse vídeo. Fica comigo até o final, para que você possa entender o que de fato realmente essa atualização trouxe de melhorias para essa versão dessa marca que vem mostrando um bom trabalho aí no sistema alternativo. Bom, se você chegou agora para o nosso canal Caio aqui de paraquedas, satisfação ter você por aqui. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos no intuito de manter vocês bem informados e atualizados com dicas, tutoriais e comunicados. Faz o seguinte, ainda não é inscrito no nosso canal? Então clica no botãozinho inscrever aí abaixo, ative o sininho das notificações e deixa o seu joinha aí, que é o seu like, pessoal. Clica nesse dedinho aí para valorizar aqui o nosso conteúdo cada vez mais na plataforma. Sempre estamos postando aqui conteúdos interessantes para que vocês que tenham os alternativos, fique por dentro, fique bem informado. Esse é o nosso papel aqui, manter vocês sempre bem informados. Deixa comigo que as informações chegam em primeira mão, as informações chegam quentinha para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Combinado então? Então é isso, nosso canal tem oferecimento aqui da loja parceira que é a Bahia Eletro. O WhatsApp na tela 71999785128. A casa do receptor são mais de 30 modelos à sua disposição. Quer comprar o seu receptor, mas não sabe aonde? Tá aqui o WhatsApp na tela, entra em contato, loja séria, entrega garantida para todo o Brasil, tá? Pode chamar o pessoal no WhatsApp, fazer a sua compra sem medo, caso a sua mercadoria não chegue, a Bahia Eletro devolve o seu dinheiro, essa é a responsabilidade da loja parceira Bahia Eletro, beleza? Bom, atualização que ficou pronta, pessoal, foi para este modelo aqui, ó, saiu agora, tá quentinha, hoje é 3 do 9 de 2021, Alphacet Sense, atualização para ele, tá aqui a versão, tá? Tudo bonitinho, e o que que ela trouxe, tá? Essa atualização ela trouxe essa melhoria aqui, ó, tá aqui no Shang Log aqui abaixo. Edição, já falei mais cedo, mas eu vou repetir para vocês que não viram, né? Adição do 6.1W, adição também do 6.3 NS Cam, otimização do 6.7W, aparelho, é... adição também na função rolagem do nome no canal no visor, opção para deixar o nome do canal fixo, a opção também para apagar no visor quando desligar o aparelho, mesmo ele estando em stand-by, que eu já falei também, adição de função salvar com botão azul nas configurações do sistema, adição da função visor apenas com horário, nome e número do canal, e essa aqui que foi cobrada aí, através até do nosso amigo Urubusat, ele até sugeriu essa questão, que ele falou, né? Pediu a marca para que pudesse resolver, porque estava tendo esse problema, na questão lá do Transponder, você apagava o Transponder e ficaria os canais, e agora não, você vai apagar aquele TP lá, o Transponder, correspondente, aquele MUX, onde tem aqueles canais, e junto vai todo o pacote, apagou o Transponder, agora dessa vez apaga todos os canais literalmente, beleza? Então essa atualização trouxe essa melhoria aí, vou estar deixando o link aqui, são dois links, vocês estão vendo aqui, ó, link um, link dois, você vai escolher qual desses aqui vocês querem baixar para atualizar o aparelho de vocês aí, o Alphacet Sense, esse aqui é um aparelho Android da marca Alphacet, muito bom por sinal, já vem aí com o aplicativo da Netflix, também o YouTube, você pode atualizar o aplicativo da Netflix qualquer hora, não tem problema, que funciona de boa, sem bugs, sem erros, sem nada, beleza? Forte abraço, se gostou, deixa o seu joinha, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Eu volto a qualquer momento trazendo mais novidades para vocês, até qualquer hora, tchau, tchau!